Olá, boa tarde, gente linda do meu canal. Está tudo bom? Eu espero que sim. Eu também estou bem, graças a Deus. Ontem falei com algumas pessoas e disse que ia descansar, né? Descansar um bocado. Viajar cá dentro. Né? E para fora cá dentro. Portugal é pequenino, mas tem muita coisa que se vê. Ora, eu agradeço a todos vocês que até à minha volta, não é? Até voltar. Que deve ser um tempinho longo, sabe? Vocês olhem para o meu canal. Olhem bem. E quando eu voltar, se eu puder, eu irei a todos. Não, dou a minha cara, porque estou aqui assim num pandareco, sabe? Arranjar as minhas coisadas, as minhas coisitas. Beijo mais um bocadinho e este videozinho, se quiserem pôr o like, o coisa que eu fiz, o live que eu fiz ontem, até ao presente momento, que só fazia 24 horas, não tem sequer nem um minuto, horas, zero, zero. Portanto, está zero a zero no placar. Eu dou um beijinho para todos vocês, para quem vem aqui, para quem não vem, Deus abençoe a todos. E vai ser uma viagem bem longa que eu vou fazer, só não morrer, não é? Porque eu estou aqui a falar e posso morrer daqui por um bocado. E depois, se eu voltar, eu cá estarei. Ok, então vá. Irmães de Cílios, um abraço para o irmão Bia, é toda alegria, Deus abençoe, Mabele, assim, várias pessoas. Maria Aparecida Costa Honório, Maria Helena, nós ainda falaremos sobre aquele assunto, não é? Bem, adiante lá, isso é sobre as nossas coisas da congregação, que falei ontem com você. Para vocês, se souber alguma coisa, por favor, me diz. Não tenho zap, não tenho nada, só se me pedirem amizade no Facebook. E também não vou estar muito no Facebook, não. Um beijinho para todos. Olhem a minha cozinha. Está assim, eu comi dourada, grilhada, aquela douradinha bem fresquinha, bem fresquinha, grilhada com batata. E agora vou tratar, tratar de mim, para ir à minha vida. E torçam-me por mim, para que eu não volte tão cedo à plataforma. Para que eu não volte, está bem? Se eu voltar, tudo bem. Mas para que eu não volte à plataforma. Estou bem, graças a Deus. Estou grata a Deus que Ele tem sido comigo em tudo. Me tenho ajudado, me tenho guardado. Enfermidades vêm a todos, não é? Sabem da minha irmã, já vos disse. Perdi uma e tenho esta como tenho. O nome dela é Aurora. Irmã João Dí, que já pediu por ela, não é? Irmandade do Brás, ou de sítio qualquer, qualquer congregação. Que peça ao Senhor, pela minha irmãzinha e por toda a minha família e por mim também. Beijinho no vosso coração. Sempre eu. Beleza e natureza. Tchau. Até um dia. Tchau. Tudo bom. Tudo numa boa. Tchau. Tchau.